Porque a gente volta ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo traz mais informações pra gente a respeito do incêndio que aconteceu nesta manhã em uma farmácia que fica aqui na esquina da rua Eurite Chagas Cruz com a avenida Eloy Chaves no bairro Vila Nova. Alfredo Neto, quais são as informações agora? Olá Ana, felizmente incêndio controlado, o corpo de bombeiros acredita que tenha sido a parte elétrica, o proprietário dessa rede de farmácias está no local conversando com os militares, a unidade de resgate acaba de sair, não foi preciso a utilização desse veículo, felizmente sem ferido nenhum, apenas esse prejuízo financeiro para o proprietário. Sabemos que é um prejuízo alto, não vai ser barato, mas felizmente sem vidas perdidas vai dar pra reconstruir. Vou pedir pro Edson Carlos focar ali pra gente na porta, os militares já fizeram o combate, de acordo com informações que me passaram aqui Ana, o fogo teria começado na parte do caixa, provavelmente um curto circuito teria começado na parte do caixa e se espalhado para o restante dos fundos da farmácia. Essa parte da porta onde estão os cosméticos foi preservada, mas aquele parte do fundo acabou ali sendo consumido pelas chamas, inclusive uma colmeia do resfriador de clima da farmácia. Agora o local já foi liberado para o cliente e o proprietário poder fazer uma análise do que foi perdido nesta farmácia por conta desse incêndio. A defesa civil já passou por aqui, conversou com o proprietário e agora fica aí o prejuízo pra ele, depois desse incêndio, fazer a limpeza, fazer a catalogação do que foi perdido, chamaram o eletricista a refazer os planos para reconstruir, recomeçar aqui nesta farmácia na esquina da Avenida Doutor Eloy Chaves com a rua Eurídio Chagas Cruzana. Felizmente é um prejuízo, infelizmente é um prejuízo, mas felizmente sem vítimas um susto para moradores daquele sobrado que moram em cima dessa farmácia e também para os vizinhos que residem ao lado e assustaram com a fumaça preta, a fumaça tóxica que saía daqui agora há pouco, há 30, 40 minutos no início de tudo. Felizmente a ação rápida dos militares do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio e não deixar destruir o restante da farmácia e não alastrar para as residências vizinhas. Exatamente, que bom, né Alfredo? Menos mal, enfim, infelizmente o proprietário vai ficar com prejuízo, mas pelo menos não teve vítima, o que seria bem pior. E agora é importante, né Alfredo, as pessoas ficarem atentas com essa questão de viação elétrica, enfim, com os equipamentos de eletricidade para evitar situações como esta, né? Isso mesmo, mana. A gente percebe que quando começa a chover entre as lagoas, nessa época de chuva, época de vento, acontecem as quedas de energia, esses chamados repiques, a energia cai e volta rapidamente. Isso é um perigo para quem tem uma rede elétrica que não tem um acompanhamento técnico ou às vezes tem algum equipamento que fica ligado na rede elétrica sem a devida fase ali que restringe alguns recursos que cortam energia, como o cordão elétrico e também os transformadores anticurto. O que acontece? Esta queda repentina, rápida de energia que vai e volta acaba gerando esses curtos. Ventiladores, televisores, computadores que estão ali ligados na rede elétrica acabam tendo esta pane causando esse incêndio. A gente vê que todos os dias estamos correndo esse risco de incêndio, todos os meses o corpo de bombeiros atende incêndios. Geralmente, alguns por conta do fogão, alguma coisa no fogão que ficou ali ligado e não deu tempo da pessoa se atentar, acabou pegando fogo, alastrando para o restante da residência, velas, entre outros. Mas chegou esta época de chuva, uma época de vento, esses curtos circuitos que ocasionam incêndios nas residências acontecem com maior frequência devido a essas quedas repentinas de energia que apaga e volta rapidamente e esses equipamentos acabam entrando em curto. Então fica um alerta para quem tem esses equipamentos, às vezes vai sair e vai deixar no stand-by, é bom tirar da tomada para evitar um prejuízo que possa chegar como esse, Ana.